A gente está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para sentir o clima com a eleição. Eu sou João Felletti, repórter da BBC News Brasil, e a gente veio para a Barra porque aqui é um dos principais redutos do Bolsonaro no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. O Bolsonaro morou aqui muitos anos antes de virar presidente, ele tem uma casa neste condomínio aqui, ele vota num bairro aqui próximo, e a gente queria saber quais são as expectativas dos moradores em relação à eleição. Olha, se o Lula venceu a eleição, vai ser uma catástrofe para o Brasil. Eu vou ficar muito triste, eu tenho 73 anos e vai ser um golpe daqueles. Graças a Deus nós temos uma situação, tenho quatro netos, que eu posso mandar meus netos estudarem lá fora, porque aqui vai ficar inviável. A corrupção vai voltar no dia seguinte. Durmo e acordo com o Bolsonaro, estou a favor dele sim. Por quê? Por quê? Porque é um cara que até agora me mostrou que é do jeito que eu falo. Vai para aquele lugar, vai isso, vai aquilo, ele fala a nossa língua, ele não tem medo de nada. Estão preocupados hoje, o quanto que ele roubou, se ele já roubou. Caramba! Tanta coisa para a gente fazer nesse país, as pessoas perdem tempo em futricas. A senhora não se incomoda com as denúncias que são citadas, por exemplo, sobre o caso das rachadinhas? Isso nada é verdade, isso tudo foi super divulgado. Não é verdade, é uma família honesta. O Bolsonaro morou a vida inteira dele aqui como deputado, aqui do lado. Eu o conheço pessoalmente, ele é meu amigo pessoal. É um homem honesto, simples. A mulher dele é maravilhosa. Uma das coisas que eu vou dar meu voto para ele, abro abertamente, é pelo motivo que ele é um homem de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E simplesmente, querendo ou não querendo, ele tem um temor. Tem uma esposa que exatamente é uma mulher de Deus. Enquanto os joelhos daquela mulher estiver no chão, ninguém toca no marido dela! Vamos apurar? Tem que ser apurado? O Bolsonaro só pode ser culpado quando ele for realmente, todas as provas forem vistas, analisadas, ele chegar à condenação. Eu não apoio o Bolsonaro em algumas questões que ele fala, em alguns comportamentos que ele tem. Eu apoio a política econômica do Bolsonaro. Então, eu acho assim, se o Lula ganhar, que a vida que segue, que a gente vai ter de alguma forma que se adequar às novas questões políticas e econômicas do país. Eu espero que a gente seja um país pacífico, que a gente não leve isso para as questões pessoais. Lula ganhou, ele tem que ser respeitado. Eu me solidarizo com o Lula, porque o Lula foi um cara de história política forte, um cara que venceu muita coisa. Nos dois primeiros mandatos dele, ele fez muito pelo Brasil. Eu acho que todos têm que lembrar que a gente teve um câmbio maravilhoso, onde brasileiros tiveram oportunidades para viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Por outro lado, é o governo que deixou muito problema, muita corrupção, muitas sequelas na nossa economia, o que nos faz pensar muito na hora do nosso voto. Então, por isso, o meu voto é Bolsonaro. Olha, com a polarização, a gente fica até um pouco assustado, né? Mas, assim, a gente espera que vença, vamos dizer assim, o mais popular deles, né? Que é qual? Não posso falar a opinião agora, né? Melhor não dar a asoa e a cobra, né? Mas, vamos procurar que não tenha violência, né? E que seja o mais democrático possível, né? Vamos tentar resgatar a bandeira do Brasil. Isso é o que importa. Obrigado. Obrigado.